Bora fazer uma tinta caseira pra você pintar piso, pra você pintar parede, em áreas internas e externas, tá gente? Vamos usar massa acrílica, a marca que você quiser, ok? Simples de fazer, muito econômica, rende muito. E um potinho desses aqui de 1kg, dá pra você fazer mais de 5kg de tinta. Vamos usar 100ml de resina, smart resina, e vamos usar também cola branca, tá? Você pode usar a resina que você quiser, mas eu tô usando a smart resina. Cola branca, daquela de alta resistência. Eu vou deixar a receitinha certinha na descrição e na tela. Olha só gente, é só você colocar a massa acrílica em uma vasilha pra você misturar. Se você for fazer todo esse 1kg, aí você coloca num balde grande pra você misturar com um misturador de tintas. Tem muita gente que pergunta, o misturador de tintas é caro? Não gente, é bem baratinho, tá? E você coloca ele na sua furadeira, mistura bem. Dessa maneira, a sua tinta vai render o dobro do que você misturar com a mão, tá? Olha só, coloquei a massa. Essa daí, ela é bem consistente e muito boa de misturar. Não é aquelas massas endurecidas? Não, mas aí você compra a marca que você quiser. Vamos precisar também de pigmento pra você colorir. Vamos colocar primeiro a Smart Resina. A Smart Resina você encontra lá no site Escuto Véio. Usa sempre o meu cupom, mas se eu crie 5, ela rende muito. E dá pra você usar como prime, como impermeabilizante. Então, por isso essa tinta, além de resistente, ela é uma tinta impermeável, tá? Vou misturar tudo que eu coloquei aí. Como eu mostrei pra vocês aí o misturador na tela. Misturando com o misturador, essa tinta vai render o dobro. Olha só a receitinha aí na tela pra você. Você pode usar também um batedor da batedeira. Você separa ele só pras suas tintas, tá? Olha só como já ficou. Branquinha, né? Se você for passar assim na superfície, não vai ficar boa não, tá gente? Tem que pigmentar, ok? Então, pra isso, você vai colocar o pigmento. Eu acrescentei também um pouco de água, tá? Agora, olha só. Já tá misturadinha. Vamos colocar o pigmento na cor que a gente quiser. E se você gostar dessa dica, por favor, eu peço que você curta o vídeo, que você comente o que você quer que eu faça. Que você compartilhe, pelo menos, com um amigo seu. Porque o YouTube tá complicado de divulgar nossos vídeos. E assim a gente fica meio chateado, sabe? E a gente faz com tanto carinho. E ele não manda pros nossos mais de um milhão de inscritos. Se você me ajudar, fica mais fácil. Pra mim, eu te trago mais conteúdo. Olha só como já vai ficando lindo. Eu fiz a vermelhinha. Eu usei um pigmento de alta resistência. O pigmento que eu indico pra você é uma gota da LT Shine. Porque ele rende muito. Rende o dobro de qualquer outro pigmento. Tudo que eu usei vai estar na descrição, tá? Agora a sua tinta está pronta. Você pode pintar o piso. Você pode pintar a parede. Você pode pintar seus objetos decorativos. Seja de gesso, seja de madeira, de MDF ou plástico, tá? E depois, pra você deixar a área ainda mais protegida, você passa mais uma de mão de resina. No caso, a Smart Resina, tá? Olha só que colina. Uma de mão só, você já vê como fica bem forte. Vou passar nessa tábua de MDF pra mostrar pra vocês. Vou fazer também o efeito tijolinho. Inclusive, em breve, eu venho com o efeito tijolinho, né? Feito com massa, tá? Muito bacana de fazer. Fácil demais. Fica lindo, perfeito. Bem rústico. E parecendo que você colocou os tijolinhos na sua parede. Mas aí, eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários o que você quer que eu faça aqui pra você, tá bom? Olha só como já fica lindo, gente. Uma só de mão. Essa tinta você também pode usar pra pintar seus vasos de gesso, de cimento, tá? Que você fizer aí na sua casa. Olha, agora eu vou fazer um efeito usando uma esponjinha. Bem fácil de fazer. Só pra dar um exemplo mesmo pra vocês, tá bom, pessoal? Tá bom? Desgastei um pouco pra eles ficarem um efeito desgastado. Mas, claro, como são tijolinhos bem pequenininhos, só como ilustração mesmo pra vocês poderem ver. Mas vocês podem fazer isso aí na parede de vocês. Usando essa mesma tinta de várias cores. E a tinta que sobrar, você guarda em um potinho com tampa pra você usar quando quiser que ela não se estraga. Olha só a preta. Que coisa mais linda. Bem consistente, tá? Parece mesmo uma tinta que você comprou. Só que essa é muito mais resistente. Porque como eu coloquei a Smart Resina, é uma tinta impermeável. Ou seja, você pode lavar essa peça que ela não vai sair. E se você passar mais uma de mão de Smart Resina, aí vai ficar totalmente impermeável, tá? Não vai mofar o lugar que você passar, porque a Smart Resina protege. Ela também funciona como prime, como celadora, como membrana de cura. Uma de mão só. Olha só, gente. Que bonita essa tinta. O que você achou dessa dica? Você gostou? Então faz aí. Não compra mais tinta não, pessoal. Com um quilo de massa acrílica, você consegue fazer até cinco quilos de tinta, tá? Usando o misturador, rende ainda mais, tá? E aí você economiza muito. Faz todas as cores. Guarda em potinhos pra você usar aí nos seus trabalhos. Gostou da dica? Então já me diz nos comentários se você gostou e o que você quer mais por aqui. Não esquece de curtir e compartilhar pelo menos com um amigo teu lá no WhatsApp ou no Facebook. E me acompanha também no meu Instagram, porque no meu Instagram eu posto vídeo todos os dias, diferenciados dos vídeos daqui, tá? Vou colocar o meu Instagram no primeiro comentário fixado. Olha que coisa mais linda. Só guardar o que sobrou e tampar.